Nós vamos te mostrar uma técnica bem legal de camuflagem de olheiras. Pois é, pode rodar! A camuflagem de olheiras é um método que vem da técnica milenar da tatuagem. Só que ela não pode ser confundida com a tatuagem. Nós utilizamos outra camada de pele para aplicar o pigmento. Apesar do pigmento ser da tatuagem, a técnica é totalmente diferente. Porque jamais nós conseguiríamos colocar a cor da pele exata do cliente na sua olheira. E essa camuflagem, ela dá um efeito natural. Então, por isso que é chamado camuflagem. A gente trabalha só com dois subtons de pele, tá? Para peles mais amareladas, alaranjadas e peles mais rosas e brancas. Esse subtom, essa cor de pigmento de subtom de pele faz um efeito clareador na olheira. A gente aplica numa camada mais profunda, não na epiderme, né? Como é a tatuagem. A gente aplica numa camada mais profunda. E esse pigmento, ele tem um tempo para ele subir, reagir com a melanina da pele e clarear essa olheira. Essa região onde é aplicado o pigmento. Dá para tratar apenas as olheiras que são pigmentadas, tá? As olheiras que tem aquele tom acastanhado, que dá aquele aspecto cansado. E como você me perguntou, a gente faz uma avaliação antes. Porque nem todos os tipos de pele recebem esse pigmento e dá o efeito clareador. Peles mais maduras, mais desidratadas, com pouco colágeno. E o resultado não vem na hora. Esse resultado, ele vem com 60 dias após a primeira sessão. E nós podemos fazer até 3 sessões. O procedimento é indolor, ele causa um efeito de esfoliação da pele. Só que o gelo camufla muito também esse incômodo da esfoliação. Então, o procedimento é considerado indolor. Você vai ver em vídeos, assim, que não sai nem lágrima do olho do nosso cliente. Além de ser indolor, não fica hematomas. O que ele pode ficar é uma vermelhidão e um inchaço, que pode durar no máximo 3 dias. O pós-procedimento é muito simples. São 6 dias. 3 dias usando gelo em cubo e 3 dias usando pomada cicatrizante, que eu já forneço durante o procedimento também. Eu me incomodava muito e foi uma coisa que as pessoas não viam, porque eu usava muita maquiagem antes. Até ela, quando foi fazer, quando ela removeu minha maquiagem, ela se assustou. Não sabia que eu tinha aquelas olheiras e me incomodavam muito. Então, quando eu fiz, mudou por completo, né? Totalmente indolor. Não dói nada. Ela passa gelo, um anestésico ali, só superficial. E não dói nada, nada, nada. Totalmente. Eu até filmei no dia que eu fiz, porque não dói nada. É, e ela falou pra mim que o resultado não ia ser imediato. Mas eu já vi no primeiro momento. Na hora que eu saí, eu já fotografei e já notei a diferença. E totalmente também não dói. Não dói nada. Só passa o gelinho ali no pós. E já notei a diferença no primeiro dia, assim que eu terminei. É libertador, né? Porque agora eu já me olho no espelho, ao acordar já me sinto muito melhor. Sem precisar passar maquiagem. Lógico que pra eventos, alguma coisa a gente quer passar, porque mulher é assim. Mas não preciso. Por conta da olheira, não. Muito legal, né, gente? Pra hoje em dia, quase tudo tem solução. Interessante.